O próximo exercício agora, o exercício número 3. Em um sítio há 15 árvores. Cada árvore possui 15 galhos e em cada galho 15 maçãs. Quantas maçãs existem no sítio? Um exercício muito fácil de ser resolvido. Tem 15 árvores, cada árvore 15 galhos e cada galho 15 maçãs. Para resolver essa continha é só pegar o 15 vezes o 15 vezes o 15. Só isso, só resolver essa continha. Vou multiplicar aqui embaixo. 15 vezes 15, vamos lá. 5 vezes 5, 25, vai? 2. 5 vezes 1, 5. Com mais 2, 7. Mais, multipliquei o 5 por todo mundo, agora eu vou multiplicar o 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Isso deu o quê? 5, 7 mais 5, 12, vai 1. 1 mais 1, 2. Terminei minha continha? Não, por enquanto eu só multipliquei 15 vezes 15. Agora, eu tenho que pegar o resultado de 15 vezes 15 e multiplicar por 15 de novo. Então, vamos lá. Eu pego 225 vezes 15 novamente. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Vai 1. 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. Mais. Multipliquei o 5 por todo mundo. Agora, eu vou multiplicar o 1 por todo mundo. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Isso dá o quê? 5, 2 mais 5, 7. 3, 3. Então, o resultado dessa continha é 3.375. Tá? Então, nesse sítio tem 3.375 maçãs.